Tiago Mendes O amor era tão forte desse jeito Você sempre esteve em meus sonhos Larga tudo e vem me amarra Não dá mais pra viver sem você outra vez Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não dá mais pra viver sem ter você Todo lugar que olho vejo só você Era como um sonho, um amor sem fim Você sorria só pra mim Te guarda ainda dentro do meu peito Sofro, chamo e choro por você Eu não sabia quem meu ser O amor era tão forte desse jeito Você sempre esteve em meus sonhos Larga tudo e vem me amar Não dá mais pra viver sem você outra vez Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não dá mais pra viver sem você outra vez Todo lugar que olho vejo só você Não dá mais pra viver sem você outra vez Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não dá mais pra viver sem ter você Todo lugar que olho vejo só você Todo lugar que olho vejo só você Porque eu te atende fazer com você Não dá mais pra viver sem você outra vez